É, essas posições que você tem assumido ao longo da sua carreira, posições corajosas, algumas afirmações que têm chocado os políticos mais ortodoxos, não têm custado a você pressões, não esse tipo de pressão direta onde você pode ser pessoalmente cobrado, mas pressões através dos donos das emissoras, dos diretores de programas. Eu acredito que os políticos que sofrem alguns ataques, ou sofrem alguns ataques de pessoas que vão ao seu programa, aos seus programas, eles reagem. Eu gostaria que você contasse aos telespectadores algumas dessas pressões. Eu não acredito que elas não tenham existido. Eu sempre tive por norma, não menti, nem para o meu telespectador, muito menos para você, Boris, e para vocês. Eu sempre uso e sempre usei a verdade. Talvez esse até o Nunes seja um fator de eu estar em evidência até agora. Que o público vai conhecendo a gente e vai sabendo que a gente não tem coragem. Eu não tenho coragem, por exemplo, de mentir para o meu público. Se eu disser para vocês que no sistema brasileiro de televisão eu sofri, nesse ano e meio que eu estou lá, alguma espécie de pressão pelas atitudes que todo mundo diz que são corajosas, mas a mim não parece que sejam corajosas. São sinceras. Eu acho que são atitudes que eu tomo que acho que uma dona de casa comum, se tivesse o veículo que eu tenho, ela diria a mesma coisa que eu digo. Porque eu não digo como política, porque não sou. Eu não digo postulando nenhum cargo político que jamais serei e jamais aceitaria. Eu digo como uma mulher comum, uma mulher que ouve em qualquer canto que eu vou, a dona de casa, a mãe de família reclamando. Então, eu nunca sofri esse tipo de pressão da emissora. Mas eu sofri, sim, pressão lá do Planalto. E eu não posso mentir. Eu não posso chegar aqui na TV Cultura e dizer, não, nada, foi tudo bonitinho, bacarinha. Neste governo? Neste governo. Um programa que, aliás, o Giba estava presente. Nós estávamos falando justamente sobre os constituintes. E eu cheguei num momento e disse, eu gostaria muito que os constituintes se preocupassem com a situação dos aposentados, que é muito triste. Os aposentados ganham uma aposentadoria que realmente, eu não sei, eles são verdadeiramente milagrosos. E o Giba usou um termo, não àqueles que estão lá agora, mas aos que saíram. E que, antes de sair, se preocuparam em fazer com que a aposentadoria deles fosse gorda. Tão gorda quanto esses que estão sendo falados agora, que estão sendo chamados de marajás e que têm realmente salários fantásticos. Quais foram os termos que o Giba usou? Eu me lembro que era... Ah, esses... Você prefere nem lembrar. Não, eu lembro como... Não, eu imagino. Esses relapsos, esses... Não me lembro, Hebe, que estão saindo e que tiveram... Que se preocuparam, mas não foi se preocupar... Não, usei as pressões, Augusto, um pouco mais pesadas, tenho... Mas como é que foi essa pressão? É isso que eu ia perguntar. Como é que funciona aí? Nada. Eu falei, olha, eu acho que eles deviam se preocupar realmente com os aposentados, mas eu acho que eles não estão preocupados nem com a nova Constituição e muito menos com a população. O que eu falei foi isso. Eles estão preocupados em eleições, porque realmente eu só ouço falar em eleição e eu não ouço falar de mais nada. Eu não ouço falar em salários, em... Você acredita que eles façam uma boa Constituinte? Uma boa carta magna, nova? Eu não entendo. Eu espero que façam. Para isso, eles foram eleitos pelo povo. Não sei, eu não entendo nada. É de propósito... Mas espera, só deixa eu terminar. Por favor. Só porque isso é muito importante que fique bem claro. Aí, no dia seguinte, eu recebi um telefonema de Brasília, de um colega jornalista, dizendo, Hebe, você sabia que você vai ser processada pelo doutor Ulisses Guimarães? Eu falei, eu? O que eu fiz? Aí... Hebe, um colega jornalista, você disse? Um colega jornalista. Quem é, você pode dizer? Posso falar? O Alexandre Garcia, que mora em Brasília. Aí eu disse, mas por quê? O que eu fiz? Ah, porque foram dizer para ele que você o chamou de pilantra no seu programa. Eu falei, olha, isso não pode, não tem, não procede, porque isso não faz parte do meu vocabulário. Eu não chamaria, mesmo que fosse, eu não chamaria. Porque também não sou tão ignorante como as pessoas, como algumas pessoas imaginam que eu seja. Eu jamais chamaria o doutor Ulisses de pilantra. E nem citei o nome do doutor Ulisses. Mas eu soube que uma senhora deputada constituinte foi no ouvido dele dizer que tinha que processar, porque era um absurdo eu falar sobre os constituintes da maneira como eu falei. Que eu estava denegrindo o Congresso. Aí eu fiquei realmente surpresa, porque eu disse, como se eu estou denegrindo? Se eu estou apenas falando uma coisa em favor de uma população que sequer foi lembrada durante a campanha eleitoral. Os aposentados não foram lembrados, certo? Os candidatos não se lembraram de falar. Eu vou botar um pouco de pergunta, Pedro. Ricardo, só...